Vamos lá né galera, tem uns minutinhos aí para fazer um vídeo, dar uns arremessos, já vou chegar quietinho aqui para ver se leva o sorte de bater no primeiro arremesso. Olha lá. Rebojou um ali. Não bateu, mas rebojou. Grosso de verdinho. Vamos lá, aquela que rebojou, vamos ver se ela vem. Não vem nada. A marca não enrosca, não enroscou. Caramba. Vem a bichona. Vem a bichona. Boa, se não enroscar vem uma, quer ver? Olha lá, rebojou, pegou e veio. Perdi. Perdi, 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 perdi. Já falei, se não enroscar veio, cai no lugar, filé ali cara. Vamos lá, de novo. Mas ali também é bom. Puxar rapidinho e jogar lá. Porque é lá que elas gostam. Aqui também, olha lá. Vale a pena. Saiu dali cá. Pela cabeleira. O segredo é não desesperar que ela sai. E a maneira de não fazer cabeleira é não ramessar. Deixa ela paradinha em casa, daí você não vai fazer cabeleira. E sem pressa, né? Hoje eu estou com pressa. Eu tenho poucos minutos para pegar uma traíra. Ou para pelo menos dar uma batida monstro. Queria aquela batidinha ali, mas foi de leve. E eu vacilei na fisgada. E eu vacilei na fisgada. E eu vacilei na fisgada. Vamos lá. Vamos chegar lá. É a segunda vez que ela deu o bote ali. Olha lá. Que delícia. Tomara que a câmera viu isso, cara. Tomara que a câmera viu isso. É isso que eu queria. Não queria nem pegar. Quero ver essa coisa aí. O lar se pegar é melhor. Mas isso aí é mais gostoso. Meta é cumprida. Eu já posso vazar. Isso aí, galera. Só queria fazer um teste aí. Só queria fazer um teste. Tem muito pouco tempo. Já deu duas. Três batidas. Caralho. Já deu quatro batidas, tá bom? Já está passando o teste. Arrastandinho, cara. Putz, que pena que eu estou sem tempo. Agora li que eu estava querendo testar essa daqui, ó. Estou da hora atacando ali. Não sei o que é que ela está brigando ali. Que desão, cara. Tomara que saiu na câmera isso. Vamos lá. Amém. Opa! Tinha noturna ontem, hein? Hã? Tinha noturna! Tinha, tinha uns camarada aí. Valeu, obrigado! Tá com o telefone aí? Deixa assim. Beleza, obrigado! Deu mais uma batida ali, nem na hora aqui. Mas tá bom, galera. Tá bom, valeu, 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 valeu. Já vale a curtida aí, né? Já vale a curtida. Já vale a curtida. Mas antes de subir, dá tempo de você curtir. Ó a isquinha aí, só pra vocês verem, ó. Filé globizão. Dá tempo de vocês... Dá uma curtida aí, ó. Dá uma fortalecida. No canar. Altas traíra. Altas traíra. Fui. Fui, 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 fui. E vou arrastando de novo, ó. Quem sabe ela bate de volta. Aquela hora ela bateu arrastando, né? Vamos descobrir. Mas não vou fisgar ela, não. Só pra bater. Não vou fisgar ela. É só quando você não tá esperando que daí bate. É só quando não tá esperando, ó. Daí é que bate. Quando tá esperando, não bate. Testado e aprovado. Quer dizer, testado e retestado. Que eu já peguei um monte de traíra com esse plug aqui, né? E o negócio do último arremesso já deu quase 10. Bate, bate. Não quero pegar. Quero só que bata. Ae, falou galera. Até mais. Até mais, até mais, até mais, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.